Olá, crocheteira! Seja bem-vinda de volta ao canal. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lari e eu estou em uma série te ensinando 30 modelos de quadradinho diferente. Hoje nós vamos produzir este modelinho aqui, ó, que é esse modelinho Sol. É um modelo bem fácil pra você fazer. Tem algumas partes que, pra quem é iniciante, pode ser um pouquinho mais complicado. E a gente vai trabalhar aqui com troca de cores. Mas não se preocupe, vou fazer esse vídeo bem detalhadinho pra você. Fica aqui até o final pra você conferir essa aula, tá? E ao final dessa série, eu quero trazer pra vocês formas de criar peças com esses quadradinhos. Então, acompanhem, assistam as aulas dos quadradinhos e fiquem aqui, porque tem muito mais novidades chegando nesse canal pra vocês. Aliás, se você não é inscrito, eu já quero pedir pra você clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever no canal. Então, peço que você ative o sininho de notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E vai ficar por dentro de todo o conteúdo gratuito que a gente tá disponibilizando aqui pra você, tá? Pra esse quadradinho, eu vou utilizar o fio opaque da Fisher Fills. Que é um fio de poliamida texturizada. Então, ele tem um toque levemente aveludado. É perfeito pra você fazer vestuário, porque fica um toque bem legal, um toquezinho bem macio no corpo. E ele tem um caimento muito bom. Então, esse rolinho aqui, ó, é o rolinho grande, tá? De 250 gramas com 405 metros. Mas tem também o rolinho menor, tá? Você vai escolher aí qual que você prefere. Claro, e posso fazer com outros fios? Pode, pode ficar tranquilo. Você pode fazer com o fio que você tiver aí. A diferença vai ser que na medida do tamanho do quadradinho, tá? Se você for utilizar um fio mais fino, o quadradinho vai ficar menor. Se você for utilizar um fio mais grosso, como o Alain, por exemplo, o quadradinho vai ficar maior, tá? E aí, você pode até fazer a alteração desse tamanho, aumentando ou diminuindo aqui as carreiras. Então, eu vou utilizar o fio opaque. Uma agulha de 2.5 milímetros pra fazer esse quadradinho aqui. E o isqueiro pra fazer os arremates, porque o opaque, por ser um fio de poliamida, a gente consegue queimar a pontinha dele e selar aqui, tá vendo? Ele fica preso assim. Eu vou começar aqui utilizando a cor amarela, o amarelinho aqui do sol. Nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. E aqui, eu sempre gosto de fazer a simulação do primeiro ponto alto. Mas, caso você não queira fazer essa simulação, você pode fazer subindo as correntinhas normalmente, tá? Dá super certo o resultado final também. Então, aqui, ó, eu vou pegar essa laçadinha aqui de cima, passo a minha agulha, giro a minha agulha, trazendo a ponta dela voltada aqui pra mim. E eu volto com essa agulha por dentro da laçada aqui do círculo mágico, dessa forma. E aí, esse fiozinho aqui que é o fio que tá vindo do rolo, que a gente fez a primeira laçada, nós vamos laçar ele novamente, ó, de baixo pra cima. Laça e traz essa laçada de volta pelo círculo mágico, dessa forma. Eu vou segurar aqui agora com o meu dedo pra não desmanchar essas laçadas. Vou ajustar o meu fio aqui da forma que eu seguro pra poder crochetar. Então, você vai ajustar aí da forma que você segura. Essas duas laçadas aqui, eu vou aumentar elas um pouquinho. Vou laçar aqui, ó, tô segurando pra elas não fecharem, tá? Vou laçar o fio que tá vindo do rolo. E fecho essas duas alcinhas aqui, as duas laçadas iniciais. Dessa forma. Aumento aqui um pouquinho essa laçadinha que ficou na minha agulha. Laço o fio que tá vindo do rolo e fecho aqui a correntinha novamente. Dessa forma, nós temos aqui o primeiro ponto alto simulado, tá vendo? Que ele fica igualzinho o ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar mais onze pontos altos aqui dentro desse círculo mágico. Porque nós precisamos de doze. Então, pra fazer o ponto alto, você vai laçar o fio que tá vindo do rolo. Vai passar aqui no meio do seu círculo mágico. Sempre pegando essas duas laçadinhas, tá? Laça o fio ali novamente e traz voltando pelo círculo mágico. Você ficou com três laçadas na sua agulha. Laça o fio que tá vindo do rolo novamente. Fecha as duas primeiras. Agora, você tem duas laçadas na sua agulha. Laça o fio que tá vindo do rolo novamente. E fecha essas duas laçadas. Então, aqui você tem o seu ponto alto. Vamos repetir esse processo até termos um total de doze pontos altos aqui dentro. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar aumentos. Então, primeiro, vamos fazer o que? O fechamento. Retiro aqui a minha agulha, esticando meu fiozinho pra não desmanchar. Eu venho aqui, ó, no segundo ponto alto, tá vendo? Aqui é o primeiro ponto que a gente simulou. No segundo ponto alto, nessa alcinha aqui de cima, vou passar aqui a agulha, nós vamos passar a agulha de trás pra frente, dessa forma. Aí, a gente pega, ó, vamos pegar aqui essa laçadinha, prende aqui na agulha e puxa ela lá pra trás. Essa alcinha aqui, ó, vai simular essa alcinha de cima, esse Vzinho aqui de cima desse primeiro ponto alto que nós simulamos. Então, aqui fechou a carreira, ó, ficou o círculo redondinho fechadinho. Nós vamos voltar com a nossa agulha, ó, essa laçadinha volta aqui pra agulha. Nós vamos voltar com a agulha nessa mesma alcinha aqui que fizemos o fechamento da carreira. Então, você passa a sua agulha com essa laçadinha aqui nela. Laça o fio e traz ele aqui pra frente. Ficamos com duas laçadas na nossa agulha novamente. Laça, fecha essas duas laçadas, estica o fio, fecha a correntinha. Simulamos o ponto alto da próxima carreira. Essa próxima carreira, então, é uma carreira de aumentos. Vamos voltar, então, no mesmo ponto e fazer mais um ponto alto. Então, que serão dois pontos altos juntos pra cada ponto de base. Então, faz um ponto alto, volta no mesmo lugar, faz mais um ponto alto. Um ponto alto, volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Vamos repetir esse processo por toda a carreira. Finalizou a segunda carreira, que é a carreira de aumentos. Agora, nós vamos para a terceira carreira, onde nós vamos começar a trabalhar os raios do nosso sol. Então, aqui nós vamos fazer o fechamento da carreira da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Então, laço meu fiozinho, levo ele lá pra trás e simulo aqui o primeiro ponto alto. Porém, agora, nós vamos simular só a primeira parte do ponto alto. Então, laço aqui, fecho só essa primeira parte. E aí, eu vou iniciar a primeira parte de mais um ponto alto. Então, fecho só as duas primeiras laçadas. E um terceiro aqui. Fecho só as duas primeiras laçadas. E com três laçadas aqui na minha agulha, laço e fecho essas três laçadas. Ó. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Vou pular um ponto. No próximo, vamos repetir, então. Fecho a primeira parte de um ponto alto. A primeira parte de um segundo ponto alto. E a primeira parte de um terceiro ponto alto. Agora, eu tenho quatro laçadas na minha agulha. Esse primeiro teve três, porque o primeiro ponto alto aqui foi simulado. Então, ele não tem a laçadinha ali de cima. Laço o meu fio e fecho essas quatro laçadas. Duas correntinhas. Uma. Duas. Pulo um ponto. No próximo, vou repetir. Fecho a primeira parte do ponto alto. Fecho a primeira parte do segundo ponto alto. E fecho a primeira parte do terceiro ponto alto. Laço. E fecho todas as laçadas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Uma. Duas. Pula um ponto. E repete. E aí, vamos repetir esse processo até finalizar a carreira aqui. Finaliza a carreira aqui com duas correntinhas. Essa alcinha aqui da laçada lá da simulação do ponto, ela vai contar como o ponto que a gente pula, tá? Então, vai ficar aqui esse espacinho. Vamos fazer o fechamento de carreira. Eu venho aqui, ó, na alcinha aqui de cima da correntinha. Dessa forma. Puxo meu fiozinho, levo ele lá pra trás. Agora, ao invés de voltarmos a nossa laçada aqui nessa alcinha, nós vamos voltar nesse espacinho aqui. Ó, bem no espacinho. Laça. Fecha a primeira parte do ponto alto. A segunda parte, nós vamos fechar com a cor que nós vamos usar na lateral do nosso quadrado. No caso, eu vou utilizar a cor frozen, mas você vai utilizar a cor que você desejar aí. Eu laço e fecho aqui. Puxo o fiozinho pra segurar ali, fica fácil de trabalhar. Vou laçar. E nesse espaço aqui da correntinha, das duas correntinhas, nós vamos trabalhar três pontos altos. Um. Dois. O terceiro, nós vamos fechar a primeira parte. A segunda, nós vamos fechar com o fio amarelo. Pra fazer a ponta aqui do nosso sol. Agora, nós vamos fazer um ponto alto. Tá vendo que esses três pontos da carreira anterior, ele tem uma laçadinha aqui em cima, antes das duas correntinhas. Então, nós vamos fechar a primeira parte do ponto alto, passando nessa laçadinha. Fecho a primeira parte. Troco de cor. Aqui, com muito cuidado pra você não embolar os seus fios, tá? E fecho a segunda parte aqui. Pra ficar o ponto alto inteiro com a cor amarela. E aí, eu venho novamente no espaço da correntinha. E vou fechar. Um. Dois. O terceiro, eu fecho somente a primeira parte. A segunda parte, eu fecho aqui com a cor amarela. Ajusto os meus fiozinhos ali atrás. Venho nessa laçadinha aqui, ó. Nessa alcinha, em cima desses três pontos. E aí, eu fecho a primeira parte do ponto. Só ajustar aqui pra desenrolar o fio. A gente tem que tomar muito cuidado pra eles não enrolarem. Pra não atrapalhar o nosso trabalho. Não embolar o fio. E a gente tem que ficar desembolando depois. Então, fecho aqui o amarelo. Com o fio azul. Laço. E aí, eu volto agora no espaço das correntinhas novamente. Trabalhando os três pontos altos. Então, faço dois. O terceiro, eu vou fazer só a primeira parte. E fechar ele. A segunda parte com a cor amarela. E eu venho na alcinha, fecho a primeira parte. E volto. Fechando a segunda parte com a cor azul. E dessa forma, nós vamos repetir por toda essa carreira aqui. Finalizando aqui a carreira. Nós vamos fechar com a cor amarela. Cortar o nosso fio. Puxo a pontinha do fio até ele sair aqui em cima. Eu venho aqui na alcinha azul. Do primeiro ponto aqui na cor azul. Passo a minha agulha de trás pra frente. Laço esse fiozinho amarelo e puxo ele aqui pra trás. Agora, eu volto de baixo pra cima aqui nessas duas alcinhas azuis. E puxo o meu fio aqui pra baixo. Simulei aqui... A alcinha daquele primeiro ponto amarelo. Que nós fizemos ele simulado também. De início ele vai ficar assim, meio emborcadinho. Mas é normal. Depois que a gente finalizar o quadrado. Ele vai abrir aqui e vai se esticar. E aí, ele fica retinho, tá? E agora, nós vamos seguir. Na verdade, esse fiozinho azul tem que ficar lá pra trás. Deixa o fiozinho azul ali pra trás. E aí, fecha da mesma forma. Dessa forma. Aí, agora, nós vamos iniciar a próxima carreira já formando o nosso quadrado. Pra formar o nosso quadrado, esse fiozinho azul, nós vamos laçar ele pra simular o primeiro ponto. E aqui, nessa laçadinha amarela, nós vamos fazer um meio ponto alto. Que é fechando somente a primeira parte aqui do ponto alto. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Nós vamos laçar uma, duas vezes o fiozinho aqui na agulha. Vem aqui na alcinha. Vamos fechar os dois primeiros. Depois, mais dois. E por último, mais dois. A gente fecha três vezes. No próximo ponto, nós vamos fazer a nossa quina. Também com ponto alto duplo. Eu passo aqui na laçadinha. Fecho dois. Fecho mais dois. Fecho mais dois. No mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. Fecho dois. Fecho mais dois. E fecho mais dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Aí, dessa forma. E agora, nós vamos repetir sempre, depois da quina, sempre vamos repetir essa sequência. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos. Dois meio pontos altos. Para fazer o meio ponto alto, a gente laça como se fosse fazer um ponto alto. Só que ao invés de fechar somente duas, nós vamos fechar as três laçadas aqui. Então, repete duas vezes. Um ponto baixo. E agora, nós vamos repetir essa mesma sequência para chegar na quina, porém, ao reverso. Tá? Então, vamos iniciar com dois meio pontos altos. Um. Dois. Dois pontos altos. Um. Dois. E um ponto alto duplo. Um. E agora, a quina. Então, são dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Feita aqui a segunda quina. E aí, vamos repetir a sequência. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois meios pontos altos. Um ponto baixo. E aí, volta. Dois meios pontos altos. Dois pontos altos. E um ponto alto duplo. Faz a quina e repete o processo até finalizar a carreira aqui. Nós vamos sinalizar com um meio ponto alto. Que vai juntar com esse primeiro aqui e seguir a sequência. Finalizou aqui a carreira. Vamos repetir o fechamento de ponto. Então, a gente vem aqui, ó. Na alcinha de cima do ponto alto. Tá logo ao lado desse meio ponto alto inicial. Laça o fio. Puxa ele lá pra trás. Ajusta aqui o tamanho da alcinha. E aí, vamos para a próxima e última carreira. Hoje, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. E aqui na quina, vamos trabalhar com quatro pontos altos. Vai ficar dessa forma. Simula aqui o primeiro ponto alto. Nas próximas alcinhas, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Pegou aqui na quina, onde tem duas correntinhas, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Uma correntinha e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. E aí, nos demais pontos, um ponto alto pra cada ponto de base. Lembrando que nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessa alcinha desse ponto alto duplo, tá? Não pula ela. Ela fica mais fechadinha aqui no cantinho. Mas é só seguir fazendo ponto alto normalmente nela. E aí, repete até finalizar a carreira. Chegando aqui ao final da carreira, essa alcinha aqui, ó, do fechamento da carreira. É onde a gente faz o nosso último ponto alto. Puxa o seu fio. Corta ele aqui, ó. Deixa um pedacinho pra gente fazer o arremate aqui. Então, puxa até a pontinha dele sair aqui em cima. Venho na alcinha aqui do segundo ponto alto de trás pra frente. Pego meu fio, puxo ele lá pra trás. Venho aqui nas duas alcinhas de baixo pra cima. Pego meu fio e puxo ele aqui pra baixo. Ajusto aqui a alcinha. Temos aqui a nossa laçadinha aqui de cima simulada, tá vendo? Fica um acabamento invisível. E aqui nós vamos esticar esse quadrado. Puxa as pontas, vai puxando. E aí ele vai reajustar e ficar retinho. Aí. Dessa forma. Agora nós vamos fazer os acabamentos aqui atrás. Eu vou passar a minha agulha embaixo das alcinhas, ó. Puxa esse fio. Se você preferir, pode ir com a agulha de tapeceiro. Pra poder fazer esse arremate. Puxa. Corta aqui, ó. Deixando uma pontinha pra gente poder fazer o acabamento. E aí pra fazer o acabamento. É só ajustar aqui aonde você quer que cole. Queima essa pontinha. Pressiona aqui pra ela poder colar. Dessa forma. E você repete o mesmo processo com as outras pontinhas. Ó. Finalizou todos os acabamentos aqui atrás, ó. Esse é o resultado final do nosso quadradinho sol. Olha só que lindo que fica, gente. Eu facilmente faria um casaco ou uma bolsa bem grandona com esses quadradinhos. Mas acredite que um casaco ia ficar muito estiloso. Um casaco bem diferenciado, né? Deixa aqui embaixo nos comentários qual peça você faria com esse quadradinho aqui. Tá? Eu vou amar saber aí o que a criatividade de vocês iria trabalhar com um quadradinho tão lindo como esse. Olha só. Muito lindo, né, gente? E esse fio, ele tem um toque muito macio. Ele é muito gostosinho de trabalhar. Ele é leve, desliza bem na agulha. Então, a gente faz vários quadradinhos e nem vê o tempo passar. Então, esse foi o tutorial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso você ainda não seja inscrita no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa o sininho. Pra você ficar por dentro de todo o conteúdo gratuito disponibilizado aqui pra você. Tá bom? Quando fizer o seu quadradinho e quiser compartilhar comigo, posta lá no seu Instagram e marca o meu perfil, ArrobaSolar e Cristina, que vai ser um prazer estar vendo os quadradinhos de vocês dessa série maravilhosa que a gente tá fazendo aqui juntos. Tá bom? Eu vou estar compartilhando todos vocês lá também no meu Instagram. Tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Um beijão e até a próxima aula.